Um pastor da igreja evangélica Batista e Renovada desapareceu na última quarta-feira. Israel Sionte, 43 anos, que é de Cianorte, saiu ao meio-dia de quarta para vir para Maringá. Porém, às 21 da noite do mesmo dia e às 2h30 da madrugada de quinta-feira, Israel ligou para o seu sogro e afirmou que havia sido sequestrado, porém que estava tudo bem. Informações ainda dão conta de que horas antes ele teria ligado para um dos pastores, afirmando que estaria sendo seguido por um carro e uma moto. Desde então não houve mais nenhum contato. Policiais civis confirmaram que na manhã de quinta-feira, o carro do pastor havia sido filmado passando por uma barreira policial em Porto Velho, Rondônia. Porém, os registros apontaram que o mesmo carro já havia sido filmado passando pela mesma barreira, porém no ano de 2012. O caso tomou grande repercussão no estado todo, sendo que o advogado e deputado Wilson Quinteiro esteve na delegacia de Cianorte buscando informações sobre o caso. Ainda a Secretaria de Segurança Pública do Governo Estadual já havia colocado COP e Tigre de Curitiba, juntamente com o GAECO de Londrina, à disposição para o caso. O mistério teve fim a uma e meia da madrugada desta sexta-feira, quando Israel ligou avisando que havia sido libertado na cidade de Jiparaná. Logo após saber do comunicado do pastor, a polícia civil de Cianorte conseguiu falar com a vítima, que contou que foi assaltado por três pessoas, sendo uma mulher grávida e dois homens, sendo um com a clavícula engessada e um senhor de cabelos grisalhos, este aparentemente armado. Segundo ele, os bandidos obrigaram o pastor a dirigir o seu veículo, um Vectra, ano 2010, até a cidade de Jiparaná, onde foi libertado nesta madrugada. Ele deve chegar em Cianorte, ainda nesta sexta-feira ou no sábado, quando deverá dar melhores esclarecimentos sobre o caso. A Cianorte de Jiparaná